Alterosa Alerta, oferecimento Autotruque, seguro mesmo é ser autotruque Essa vinheta que não acaba de jeito nenhum pra eu gritar Muito boa tarde Minas Gerais, muito boa tarde a você Meu querido amigo, pelo enorme prazer que você me dá com a sua companhia E a senhora, minha querida amiga, muito obrigado Muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado a todos vocês que estão ligadinhos Estavam acompanhando o Alterosa Esporte Agora vem pra gente pra saber o que é notícia no nosso estado E você sabe, Alterosa Alerta, não escolhe informação Te entrega o que é destaque Eu já começo dizendo o seguinte No programa de hoje você vai ver que a polícia apresentou O suspeito de estuprar três mulheres em Santa Luzia Na região metropolitana da capital Ele foi reconhecido por todas as vítimas Ele foi reconhecido por todas as vítimas Então é incontestável a autoria desses lamentáveis estupros Que terão acontecido em Santa Luzia Já já te dou detalhes desse assunto E você vai ver também como a insegurança mudou a rotina De um comerciante da região de Venda Nova aqui na capital Você vai ver que ele teve que mudar completamente a rotina dele Por conta dos constantes assaltos que ele e seus vizinhos estavam sofrendo aí Vou mostrar pra você E mais, vai ver a revolta do marido Que teve o corpo da companheira trocado em uma funerária do Triângulo Mineiro O erro só foi percebido quando a mulher já tinha sido enterrada, minha gente Olha que coisa horrorosa, olha que descuido Que horror de contar um negócio desse pra você E ainda hoje você vai ver a luta de uma família de valadares Para salvar a vida de um bebê de 35 dias Que precisa ser transferido com urgência pra Belo Horizonte A justiça determinou a remoção em 24 horas Mas esse prazo não foi cumprido Daí já viu, né? Ganhou voz aqui com a gente Ganhou voz Ganhou voz aqui com a gente Não é não, Gabi? Precisou gritar? Liga pro alerta Fala com o alerta Que aí a gente grita alto e grita pra você Antes disso Deixa eu dar um recado bacana aqui Que você tá em casa agora Meio dia de 35 Então final de semana tá aí De repente quer fazer um bom negócio Realize você o seu sonho Adquirindo o seu lote de 500 a 1.000 metros quadrados No loteamento Gardenville Localizado às margens Da BR-040, meus amigos Há apenas 10 minutos e 7 lagos Sendo o único empreendimento totalmente às margens Da rodovia 040 A infraestrutura é completa Água, luz As ruas asfaltadas E hoje eu tenho uma condição especial pra você Pra encerrar a semana, tá? Parcelas a partir de 799 reais E você compra o seu lote sem entrada Mas eu só consigo segurar isso até hoje, tá? Você liga hoje Marca sua visita Amanhã, sábado Tem plantão no local Até às 13 horas, 14 horas Você quer conhecer o loteamento? Basta ligar pra Bandeirantes Imóveis O telefone que está na sua tela aí E marcar a sua visita Porque nós levamos você até lá Então não se esqueça Hoje, sexta-feira, dia 29 de julho Eu estou encerrando a promoção De comprar o seu lote sem entrada Com parcelas a partir de 799 reais Não perca a oportunidade 9907-9139 É o WhatsApp que tá na sua tela Ou o 34850123 Que é a nossa central de vendas Gardenville É o ouro que existe lá em Sete Lagoas Minas Gerais, um homem foi preso Nessa madrugada No bairro Mantiqueira Na região de Venda Nova Aqui na capital Ele estava em um carro suspeito Foi perseguido Por policiais militares Quem conta pra nós é Etel Correia Na tela O homem de 29 anos O homem de 29 anos foi detido Após desobedecer a ordem de parada Da polícia militar Ele estava num carro com os vidros escuros E com dois passageiros Que segundo a PM Tinham ficha criminal Por tráfico, homicídio e roubo Fizemos essa perseguição E por diversas ruas do bairro E durante esse percurso Eles foram dispensando Os materiais que se encontravam Dentro do veículo Ao passar por uma lombada O veículo teve um problema mecânico Onde foi possível de imediato abordá-los Jairo Júnior Souza Sávio de Oliveira Foi levado para o Detran Por dirigir perigosamente Uma réplica de pistola E uma arma de choque Foram apreendidos Os outros dois ocupantes do veículo Foram liberados Porque não havia mandados contra eles E o veículo apreendido Pertence a Jairo O desempregado disse Que teve medo de parar o carro Na hora que ele piscou Eu falava Quando ele parava Eu ia parar E os meninos pegou E me mandou acelerar Eu achei que estava com droga Dentro do carro Aí você lera aí Você ficou com medo Exatamente de ser incluído Num crime desse Não sabia que estava com isso aí não O pessoal tem usado muito isso na rua Porque é acessível na internet Então a gente tem até aí Conhecimento de que tem alguns roubos Utilizando esse tipo de aparelho É possível ser esse tipo de coisa Principalmente pelos antecedentes criminais Dos três Todos os três tem passagem Porém Por não ter a propriedade do material Os outros dois entraram Como testemunhas da situação Porque o registro principal da ocorrência É a direção perigosa É o resultado do patrulhamento preventivo Patrulhamento preventivo Operações que a gente tem gerado aí Na nossa região Para prevenir e atuar aí Contra a criminalidade Sabe gente Tem horas que eu paro e penso aqui Eu quero mandar um abraço para o Iago Meu querido Iago Teve aqui hoje pela manhã Visitando os estúdios da Alterosa Família toda reunida Assistindo Alterosa Aleta Um abraço para vocês aí Iago querido Eu fiquei pensando Eu tenho pensado muito E a minha diretora tem falado Você está silencioso Você está passando Ficando quietinho no seu cantinho O que está acontecendo? É porque eu estou por isso aqui Eu estou por isso aqui De pegar o irmão Coloca a imagem do bandido para mim Coloca a imagem do bandido para mim Eu estou por isso aqui De chamar isso de traste Chamar de lixo Para mim Isso é Esse aí não É batalhador Agora isso é lixo Traste Isso não merecia Morrer nem com veneno Com injeção Com tiro Porque gasta a bala Tinha que pegar um cara desse Ou a meia dúzia desse aí E soltar lá no meio do Amazonas No meio daquela mata fechada E dar para a onça comer Uma desgraça dessa Essa que é a verdade Sabe por quê? Porque isso aí Está mudando A nossa vida Está mudando a vida De todo mundo Que é decente Está mudando a vida De quem levanta cedo Para trabalhar E fica pedindo Pelo amor de Deus Para não ser surpreendido Por um diabo Igual esse aí Entendeu? Então sinceramente Eu tenho encontrado As pessoas pelas ruas Perguntando se eu tenho medo De morrer Porque não Não tenho não Sabe por quê? Porque eu lamentavelmente Serei mais um Eu lamentavelmente Serei mais um Vai ter um pouquinho Mais de informação aí Porque eu sou apresentador De televisão aqui Mas é dois, três dias Quatro dias Ninguém fala em mim mais não Eu vou ser mais uma estatística Então não adianta Eu vir falar não E detalhe Eu peço a Deus Todos os dias Para que pessoas Venham para cá E ficar no meu lugar Ou em outra televisão Para que tenha coragem De fazer isso Porque senão A voz do povo Não chega no ouvido Dos caras Que tem que saber A decisão de tomar não Só tem safadeza Só tem cachorrada Só tem bandido Lixo Traste Essa que é a grande verdade Olha Os caras pegam A senhora na rua E já já eu mostro isso Os caras pegam A senhora na rua Dá um choque nela Ela cai Daí não sabe Se ela tem o nome de pressão Não sabe Se ela tem o nome de coração Mata uma pessoa Para poder roubar uma caneta É isso que acontece Na verdade Aí vai para a cadeia Cinco refeições diárias Tem lugar para dormir Ah Stanley Mas eles dormem Todos apertadinhos Nesse freio Que está fazendo Cai como uma luva Pode até pagar De valete Um para o outro Assim É meu velho É Todo mundo sabe o que é Vai lá Encosta na parede Um bocadinho Deixa um Depois deixa o outro Encostar E aí vai o Caio Trezinho da Alegrinha Bora Agentes penitenciários Apreenderam uma porção De maconha Que seria entregue A um detento Do presídio de Birité Na grande BH Wilson Gomes Boa tarde A droga estava No meio de palitos De picolé Boa tarde Stanley Um abraço grande Para todo mundo em casa Não acredito Stanley mais uma vez É isso Você está certo Um palito de picolé A substância Ela estava colada No material Que o preso Iria utilizar Para fazer peças De artesanato Stanley Os agentes Identificaram Uma visitante Que seria a responsável Pela entrega Dessa droga Aí Agora mais uma vez Stanley A ousadia Dos bandidos E das pessoas Que fazem isso Que levam essa droga Aí Eu até tive acesso A um A um Artefato Similar a esse aí E está aqui Na minha mão Cadê Vamos ver Aqui ó Aqui Era Esse aqui Cabia Mais ou menos Uns 6 ou 7 quilos Muito Entendeu Gabriela Camargo Você sabia que a Gabriela É a maior produtora De palito de picolé Lá de São Gotá Ah é É Eu duvido Eu adoro Sim Que alguém Que esteja nos assistindo Agora saiba A espessura De um palito de picolé Ah não Não dá pra saber Tem certas coisas Que a gente tinha que ter informação Agora O que me chama a atenção Stanley É que a pessoa Está presa Ok Já está numa situação crítica Concorda comigo Sim Tem a oportunidade De trabalhar Certo Fazer artesanatos E aí Comete uma coisa dessa Rapaz Mas o cara tem muito tempo Pra poder ficar recortando Milimetricamente Um pauzinho Daquela espessura ali Meu velho Nossa Você viu Dava só pra meio cigarro Não dá pra um inteiro não Hein Pra praticamente nada Mas só que eles não querem saber disso Ó Eu vou falar uma coisa pra vocês É Nem eu com meu cavaco Que campeão Dava certo pra poder fazer Um cigarro inteiro não Agora Ô Wilson Sim Fala comigo Deixa eu falar uma coisa pra você Nós já demos notícia aqui De caminhão De farinha de mandioca Com maconha Aham E aí logo na semana seguinte Gabriela Camarcos Comeu um bolo de mandioca Veio mordendo o cotovelo Zangando com todo mundo Brigando Dando voadora Aí passou um tempo E aí Aí depois Nós fizemos o que mesmo Gabri Qual foi a outra Hã Aí foi aquele sorvete Sorvete de maconha É o conezinho de maconha Conezinho de maconha De maconha Gabriela chegou aqui Meu velho Parecia que tinha dado Chute na lua Feito gol no Flamengo Fugou com a lua E aí agora Essa semana Ela chegou meio Burricida também É Quieta Muda Falei assim Quem foi Gabriela Camarcos Chupei muito picolé Tá explicado aí Puxa vida Sim Chefa A senhora quer falar conosco Chefa Ô Stanley Ô Então quer dizer que o problema Foi o picolé Rapaz Não vou ser sincero Olha Sim Depois Depois do almoço Sempre rola um picolézinho Eu sei velho Eu sei Detalhe O Gabi Tá todo mundo perguntando Como é que você é Tá todo mundo perguntando Como você é Vamos arrumar um jeito Viu Falco Ah sim Eu acho legal As pessoas perguntam mesmo Direto Direto Vamos pegar ela E a foto da Angelina Jolie De Malévola Que de branca e de neve Não tem nada Essa menina Aqui deixa eu trabalhar Vamos lá Tá joia Volta daqui a pouquinho E eu peço licença Para trabalhar com o meu trabuco Hoje que eu estou doido Para dar uma cacetada em alguém Segue firme aí Não necessariamente nessa ordem Aqui ó Deixa comigo aqui ó E não tem jeito Se a gente não se adaptar Nós vamos ficar cada vez mais Reféns da violência Essa que é a verdade Cansado de ter o comércio Invadido por ladrões Nem da polícia militar Nem da polícia civil Valmir é o dono desse bar Que fica numa avenida movimentada Do bairro Serra Verde Região norte da capital A última vez que assaltaram O estabelecimento Foi na madrugada de quarta-feira Quando um homem estourou O trinco da porta de aço E deixou um prejuízo De 3 mil reais Bandido entrou lá Pelo outro lado Pulou essa parede daqui A primeira coisa que ele tentou pegar Foi o computador Mas não conseguiu Porque ele está preso Por cabos de aço Então ele foi até a TV Que estava aqui nesse suporte Levou a TV Levou maços de cigarro E ainda teve bastante tempo Para ficar aqui dentro Tomar uma cervejinha Deixar as garrafas vazias Para trás Segundo o comerciante Meses atrás Os funcionários dele É que foram vítimas De assaltos à mão armada Em que um celular E uma máquina de cartão Foram roubados Após o arrombamento Valmir trocou as fechaduras Reforçou com cadeados E está fechando o bar mais cedo Às 10 horas da noite Em vez de uma da manhã Como costumava fazer Também já fez orçamento Para instalar câmeras De segurança no local Ele diz não se sentir seguro Com a do olho vivo Que tem logo ali A poucos metros do comércio Nem com as rondas da PM Que está sempre pela região Viatura novas aí Da polícia Eu vejo bastante Mas assim Resultado mesmo De prender os bandidos Quando acontece o crime aí Eu não vejo resposta Porque os outros Que eu já fiz os boletins Todos eu faço boletins E não tenho resposta de nada Não acontece nada Olha Para mim A resposta está aqui É a junção De palito de picolé De itu Com lombo De quem fizer isso E se quiser Papai ensina Meu pai ensina Como é que faz esse serviço Porque para ser o homem Que eu sou hoje Não foram poucas As varadas que eu tomei Passava perto dele assim Ele olhava assim Tirava o corrião E dava uma chibatada em mim Aí pai Se o senhor estiver na lei De Maria da Penha Eu ia processar o senhor Mas pai Dava cada um cacetada em mim Eu segurava assim Para não xingar ele Obviamente De xingar Falei assim Mas por que o senhor me bateu Para que o senhor não faça a menor ideia Mas você sabe O que você apanhou É o que acontece aí Quem tinha que responder Para a gente É a justiça Não é não meu time Você que entende Bem de justiça aí Quem tinha que responder Para a gente É a justiça Porque o senhor Está falando O carro da polícia Está passando Agora cadê Cadê a resposta Da justiça Não Vocês são Com todo É porque A polícia vai prende O delegado vai prende Vai o flagrante Vai Aí vai solta Aí eu tenho que ouvir Com todo respeito De sua excelência O magistrado Que estão ali São meus amigos Muitos deles São meus amigos Muitos deles São meus amigos Estandei Primeiro É crime de menor potencial ofensivo Eu vou ter que soltar Segundo Não tem onde guardar E o Estande está aqui Cobrando do pessoal Lá da Secretaria de Defesa Social Um tempão Vocês pensam que eu estou Com pressa de receber Eu sei a informação Do sistema prisional Estou não Sabe por que eu não estou Porque enquanto Vocês não mandarem para mim Eu posso pensar O que eu quiser O que eu quiser E o que eu sei É o seguinte Valadares não para De ter motim Toda semana De 15 de 15 de ter Um motim Valadares O presídio aqui A gente aqui não dá tempo De noticiar Tudo tem noticiar Mas está tudo superotado Então está aí O senhor expressou Mais uma vez Aquilo que é o consenso geral Nós estamos vivendo Num país Numa cidade Onde ou nós nos adaptamos Para não sermos Alvos do crime Ou nós vamos ser Mais uma estatística Vamos juntar Dentro de casa Boletim de ocorrência Só isso Uma lei que está No congresso Em Brasília No congresso De Brasília Eu faço vômito Quando eu falo Nesses caras Faço mesmo Pode proibir Qualquer profissional Que não seja médico De fazer procedimentos Que penetrem A pele humana Se a gente estiver Falando de cirurgias Ou mesmo Procedimentos estéticos Como aplicação De botox Silicone Tudo bem Mas vamos supor Por exemplo A aplicação De uma injeção Ou acupuntura Ou mesmo tatuagem Ah, já seria demais Não é? Pois é Esse foi um tema De um fórum Que reuniu profissionais Da área da saúde Nessa manhã No conselho Regional de farmácia Aqui em Belo Horizonte E é um tema Que interessa Para todo mundo Quero saber Põe na tela aí Luciana é farmacêutica Há 22 anos Ela está receosa De não poder mais Aplicar uma simples injeção Caso o Senado Aprove alguns artigos Aprove alguns artigos Da lei 12.842 Que regulamenta A profissão de medicina O chamado Ato médico Eu me sinto cerceada De exercer a minha profissão Plenamente É uma prática Que a gente Há anos Tem 80 anos Que a gente faz Aqui na farmácia E que está sendo Impedida Por um projeto de lei Profissionais De várias áreas Da saúde Como farmácia Nutrição Fisioterapia Se reuniram Num fórum Para discutir As consequências De uma possível Aprovação De um projeto De lei Que quer redefinir As atividades Que são exclusivas Dos médicos Segundo o Conselho Regional de Farmácia Caso os artigos Sejam aprovados Alguns diagnósticos E procedimentos Que invadem a pele Com o uso De produtos químicos Só vão poder ser feitos Pelos médicos As campanhas de vacinação Quem faz Todas as injeções São os técnicos De enfermagem Supervisionados Pelas enfermeiras Como que vai estar lá O médico fazendo isso Ou todas as vacinas Serem prescritas Onde nós vamos encontrar Tantos médicos Para fazer isso Os profissionais Que participaram do fórum Vão elaborar Uma carta unificada Para o Senado Eles acreditam Que a população Vai perder muito Já que o trabalho Multidisciplinar No serviço de saúde Pode ser prejudicado Hoje Você trabalha Em cima da promoção Da saúde E prevenção de doença E promoção de saúde E prevenção da doença Você não se faz Com apenas um profissional Você se faz Com uma equipe Multiprofissional de saúde Essa lei do ato médico Foi aprovada pelo Senado E sancionada Pela então presidente Dilma Rousseff Em 2013 Mas alguns pontos Foram vetados E são justamente Estes artigos Que voltaram A votação Só que antes de decidir Os senadores Estão fazendo Uma consulta pública O resultado parcial Nesta sexta-feira Mostra que 79 mil pessoas São a favor E 111 mil São contra a aprovação O presidente Do Conselho Regional De Medicina Diz que não há necessidade De uma nova votação O ato médico Como foi aprovado Em 2013 Já assegura As atribuições Da profissão Fábio Guerra Diz que os procedimentos Como aplicar injeção Por exemplo Vão continuar Da mesma forma Já que existem Normatizações De cada área Que definem As atribuições Para ele A discussão É em torno Dos procedimentos Invasivos Que podem causar Complicações Como aspiração Ou outros procedimentos Em que você vai ter Invasão de cavidades Essas são De atribuição médica Ele vai indicar Ele vai executar E acima de tudo Ele é a pessoa Que está capacitada Para poder dar Atendimento E tratar Uma eventual Complicação Que possa ocorrer Com esses procedimentos Disse também Que o trabalho Multidisciplinar Na saúde Não vai ser prejudicado Eu entendo Que a atividade E o atendimento Multidisciplinar Ele deve ocorrer E que as equipes Devem estabelecer Quais que são Os limites De atuação De cada profissional Bem Eu só queria fazer Uma parte aqui Não está no meu Espectro de conhecimento Entrar em detalhes Sobre essa legislação Estaria eu Cometendo crime De exercício Ilegal De uma profissão Mas eu queria pegar Casos que já aconteceram De mulheres Por exemplo Que fizeram Lipoaspiração Em clínicas Não autorizadas Em clínicas Que não possuíam Por exemplo Unidade de terapia intensiva Ou unidade de pronto atendimento E vieram a falecer E várias vezes No Rio de Janeiro Por exemplo Nós temos casos De São Paulo Casos Da vítima ligar Para a mulher Porque ela muda Só de endereço E ela realmente Não é médica Não tem preparo Para isso Aplicar botox Aí vem aqueles monstros Depois Aquela menina famosa Aquela que era modelo Uraque Andressa Uraque Quase morreu Por conta disso aí Outras modelas Chegaram a morrer Por conta disso aí Feitas com médico Imagina feitas Com quem não tem a expertise Com quem não tem a formação Então eu endosso aí Respeitado A possibilidade de atuação De cada profissão Do farmacêutico Se ele tem a expertise De aplicar uma injeção Tudo bem Respeitado o limite De cada profissão A medicina obviamente Não vai abarcar Para si Todos os procedimentos Ela vai entregar Para cada ramo O seu procedimento adequado Está vendo a assessoria De comunicação de contagem Como é que faz? Eu não sou médico não Mas sei comentar sobre isso também Eu não sei falar só sobre o muro de arrimo não Né? Ah sim A propósito Quem faz cirurgias Ou aplicações de botox E protox E memetox E o diabtox Todo aí E não tem essa capacidade Ele é um incompetente Deu para entender? É isso que eu quero dizer Eu não estou xingando ninguém de incompetente não Pronto Alma lavada Apresentado hoje Pela polícia civil O homem suspeito De estuprar Pelo menos Três mulheres Em Santa Luzia Aqui na região metropolitana No mês de julho Ele foi reconhecido Pelas vítimas E tem uma curiosidade Aí nesses crimes O estuprador Usou camisinha Em todos os casos Guimarães Rosa E seu cavalo Com soluço Essa aí Você não tinha visto ainda não Põe na tela pra mim Wilson Dias dos Santos Está sob custódia do Estado Desde a semana passada Em presídio de Ribeirão das Neves Ele é apontado Como o estuprador De pelo menos Três mulheres Nas últimas semanas Em Santa Luzia Região metropolitana De Belo Horizonte As vítimas afirmam Que foram violentadas Dentro deste carro Que pertence ao Wilson De acordo com elas O motorista de ônibus Casado E o pai de três filhos Oferecia carona E depois Cometia o estupro Sob ameaça E ele simulando Estar armado Ele fala pra ela Você vai ficar comigo Ou eu te mato Câmeras de segurança Registraram a imagem Do suspeito Quando ele foi de carro Até um bar Pra comprar preservativo Na madrugada Do dia 19 Segundo a delegada A vítima estava no carro Era uma jovem De apenas 18 anos Que contou Ter sido violentada Pouco depois Na garagem De uma empresa De ônibus Os crimes Teriam acontecido Todos Próximo a estação Do móvel Do bairro Cristina Ele segue Com essa menina No carro Aonde Com ameaça De arma de fogo Ele consuma Novamente o ato No mesmo modo Desoperante Reclina o banco Bota a camisinha E consuma o ato Wilson foi preso Em casa Por militares Após ser denunciado Pela terceira vítima Uma mulher De 31 anos Que conseguiu anotar A placa do carro Do agressor No que ela sai Ela vai andando E ela para Pra olhar pra trás Nunca ela para Pra olhar pra trás Que é o momento Que ela quer Pegar a placa Ele percebe Sai do carro Atrás dela Apesar das denúncias O suspeito nega tudo Diz que as mulheres Armaram uma vingança Contra ele Uma se conhecia Com a outra E elas não sabiam Que eu estava Ficando com um E com o outro Quando ela soube Ela falou Que ia armar pra mim A delegada afirma Que vai pedir A prisão preventiva Do suspeito Que até agora Cumpre uma temporária Nosso apelo É justamente esse Que se tiver Alguma outra vítima Que procure A delegacia Pra realmente Estar fazendo A representação Palito de picolé De esse palito De picolé Vai sair Das minhas mãos Vai ficar preso Aonde? Diz cara É em Santa Luzia Né? Vai para lá Em Santa Luzia Filhinho Segura aí Tá filhinho Se doer Você fala Se doer Você fala Eu quero mandar Um abraço Deixa eu mandar Um abraço Para a Mariana Mariana Dornelas E para a mãe dela Lá de Muriaé Minha terra querida Mariana um beijo Para você Mariana feliz aniversário Essa semana Então tá aí Parabéns enorme Para você E para o Rodrigo Miranda Meu amigo querido Lá de Pirapora Gabriela Tá aqui com a gente No Instagram Rodrigo um abraço Para você Sempre ligadinho No Alterosa Alerta Agora vem cá Vamos fazer o seguinte São meio dia e cinquenta e oito Você já pensou Em ganhar um salão de beleza Novinho E todo equipado Já pensou? Pois é Com a ação do Alterosa Alerta Em parceria com a loja do Barbeiro Isso pode se tornar realidade É o sonho de beleza Que vai presentear Um telespectador Ou uma telespectadora Do programa Para participar é muito fácil Você tem que enviar para a gente Um vídeo De um minuto Mas nesse vídeo Você tem que contar para a gente Por que você merece Ganhar esse salão O dono do melhor vídeo Que vai ser selecionado Pela nossa produção Ganhará uma estrutura Completa para trabalhar Gente Não fique fora dessa Participe agora Da ação Sonho de beleza Uma parceria entre O Alterosa Alerta E a loja do Barbeiro Agora se você tiver com dificuldade Para isso Dá uma passadinha Na loja do Barbeiro Na rua Caia Tess Que você tem lá Toda a estrutura montada Para poder fazer seu vídeo Está certo? E por falar em ação E por falar em ação Sabe Gabi O potinho de orégano Está aí embaixo No suíto Por falar em ação Os ganhadores Do Sorriso Alerta Parceria entre A Implantar E o Alterosa Alerta Já começaram o tratamento Para ficar com um sorriso Novinho em folha Olha aí Ele chegando aí Olha aí como a dona Lúcia E o senhor Ronaldo Foram recebidos Na Implantar Está aí Olha que abraço gostoso Doutor Gilson Agora falta pouco Para eles desfilarem Por aí Campanha eleitoral Desfilarem por aí Com sorrisos novos Os dois conversaram Com a nossa equipe E falaram sobre a expectativa Com o começo do tratamento Olha só Estou achando que nem eu Estou aqui Estou muito feliz Muito emocionada Só Jesus mesmo Agradeço vocês Eu agradeço a Stane Agradeço o doutor A menina que escreveu para mim Agradeço todo mundo E todo mundo que ligou também Agradeço todo mundo de coração Eu acho que eu nunca esperava Isso na minha vida Eu achei que eu ia ficar Sem dente o resto da vida Mas Mas a gente tem Deus Na vida Tudo pode acontecer E aconteceu E eu vou voltar a sorrir E eu comer de tudo O que eu mais queria Eu fico muito feliz Por isso Pelo doutor Pelo esse homem na vida Ajudando as pessoas E fazendo eu sorrir E parar de chorar um pouco Porque já Daqui para frente O senhor vai chorar Mas já de alegria De felicidade De satisfação Para o senhor poder aproveitar O que é de melhor na vida E eu me sinto honrado De participar desse sonho Na vida do senhor E eu fico muito agradecido Porque é muito emocionante Eu fico muito feliz E agradeço a Deus Que Deus abençoe a todos vocês Que não esqueçam disso Nunca mais na minha vida E vamos embora Para a sua nova etapa de vida Vamos, sim Um grande abraço Muito emocionado Minas Gerais Eu vou para um rápido intervalo E volto para falar De uma agência dos Correios Lá do Sul de Minas Que foi arrombada Por bandidos Nessa madrugada E ainda Com uma polêmica Envolvendo uma funerária No Triângulo Mineiro Os funcionários Seriam trocado E enterrado Por engano O corpo de uma mulher Daqui a pouquinho Eu volto com essas E outras notícias Não saia daí Minas Gerais Um sonho de beleza Sua história Nosso salão Oferecimento Loja do Barbeiro Aqui a beleza acontece Claro TV Mais de 161 canais Muito futebol Milhares de filmes Centenas de programas Muita diversão Por apenas R$ 59,90 Só R$ 59,90 Ligue agora 0800-940-0025 Melhor preço da cidade Já não é mais novidade Tem oferta e qualidade Apoio, apoio, apoio É barato de verdade Óleo de soja Soia R$ 2,59 Leite bonolate R$ 3,29 Filé de peito sadia Bandeja 1,00 R$ 8,98 Contra filé peça quilo R$ 16,98 Cerveja Itaipava Latão R$ 2,19 Apoio Mineiro Barato de verdade Beba com moderação Ame incondicionalmente Faça a vida valer a pena Localizado na linha verde Final da Cristiano Machado Bosque da Esperança Cemitério Parque Oferece conforto e segurança Nos momentos mais delicados 2104-6868 A escrita dá voz a todos E transforma a realidade Onde vivemos Do lugar de cada um Construímos o saber De todos nós A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro Propõe uma metodologia Para o professor Ensinar seus alunos A escreverem cada vez melhor Professor Envie seus textos Até 19 de agosto Participe E utilize a coleção Da Olimpíada Nas suas aulas Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Se a gente olhando o look assim Dá vontade de jogar tudo no lixo Isso Mas você vai aprender a usar Minas Gerais Eu estou de volta Com o Alterosa Alerta Eu disse a Gabriela Que eu dou susto O jogo do meu vídeo Por cima Não brinquei ela Pra mim Não, não assustei Mas é pra você acordar Menina Minha diretora Eu assustei com você Minas Gerais Tem noção do prazer Que eu tenho De poder encher a garganta E falar assim Alterosa O Alterosa Alerta Está agora Para todo o estado Das Minas Gerais Que responsabilidade A minha Que responsabilidade Sabe de quem? Dele Desde o meu amigo Valmir Conselheiro tutelar E de fora Na zona da mata Procuraram a nossa equipe Ou Procuraram a nossa equipe Para denunciar As condições precárias De trabalho Minha gente Nem carro Para transportar Crianças Eles estão tendo Deixa eu falar Valmir, boa tarde Boa tarde, meu irmão Como é que estão as coisas aí? Tranquilo? Tudo bem Mas antes de eu entrar Nos prolegômeros Sim Eu quero perguntar Para você o seguinte Eu vinha durante muito tempo Questionando E questionei Sem fazer nenhuma volta As atribuições O tipo de tratamento Que era dado Do Poder Judiciário Os adolescentes infratores Sim Agora Era um tratamento VIP Era um tratamento Que eu conheço Cheio de cuidados A própria juíza Falou aqui Agora o conselho tutelar De juiz de fora Que tem que tratar Das crianças Em situação de vulnerabilidade Não está legal Boa tarde Você está com a palavra Muito bem, meu amigo O problema é muito maior Do que você imagina Passa disso Acho que está faltando Até papel higiênico Olá, meu filho Eu tenho certeza O conselheiro tutelar O conselheiro tutelar É responsável pelo Aliás, o conselheiro Que é responsável Pelo conselho tutelar Centro-norte De juiz de fora Ele entrou em contato E a reclamação É da falta de estrutura Estrutura básica De trabalho As atividades chegaram A ficar suspensas Em um dia dessa semana Vamos assistir o vídeo Depois a gente conversa Meu querido Vamos lá Abraão é um dos cinco Conselheiros Que assumiu o mandato De 2016 até 2020 Logo no início do trabalho Um documento Foi enviado ao Ministério Público Alertando para um problema Com os carros dos conselhos Entramos com uma ação No Ministério Público Solicitando que ele Tomasse as medidas cabíveis Em desfavor da Prefeitura Uma vez que esses carros Foram enviados do governo federal Sem participação da Prefeitura nisso E esses carros estão parados Há mais de dois anos No estacionamento da Prefeitura Por ausência de pneus A Prefeitura alega Que os carros Não estão disponíveis Porque devido a morazidade Da licitação Da compra de pneus No próprio ofício Para a promotoria Nós acenamos isso Que a gente estava Com um único carro No Conselho Tutelar Centro-Norte No qual já teve o seu pneu Colado diversas vezes Colocando assim em risco A vida do conselheiro Do motorista E das crianças Que muitas vezes A gente precisa Carregá-las no carro Na terça-feira O Conselho Tutelar Centro-Norte Enviou um ofício A Secretaria de Desenvolvimento Social Informando que as atividades Seriam desenvolvidas Em esquema de plantão Já que eles Não teriam carro Para trabalhar Mas na quarta-feira O serviço foi normalizado Hoje nós estamos Sem o carro Do Conselho Tutelar A gente possui um carro Que a Prefeitura cedeu Depois de um acordo Que foi feito A partir da paralisação Mas o nosso carro Em si Ganho do governo federal Não está disponível ainda No documento Assinado pelos cinco conselheiros Eles também cobram Melhoria da estrutura De trabalho E reclamam Da suspensão Do envio de correspondências Com aviso de recebimento Até o fim do mês O Conselho Tutelar Ele precisa notificar As partes Para fazerem O seu processo De defesa Então a gente precisa Notificar a mãe O pai O tio A tia E a gente faz isso Por meio de carta A parte que recebeu Precisa assinar Quem recebeu Para a gente Poder mesmo Montar a nossa agenda Porém A Prefeitura Há cerca de dez dias Cortou o envio De AR Dificultando muito O nosso trabalho Dificultando Também Que a gente Apurasse os casos De denúncia De maus tratos Negligência Contra crianças E adolescentes Ô Valmir Oi Peço vênia Para poder abrir Um parênteses Nesse assunto Pois não Eu fui em estado Eu estou subindo Só um pouco Eu sei que para você Não é difícil Me acompanhar Mas é porque O pessoal Da assessoria de comunicação Às vezes tem dificuldade De me entender Entendeu Eu fui em estado Por uma assessoria De comunicação De um município aqui E gostaria De ser em estado Novamente Pela assessoria De comunicação Da prefeitura De juiz de fora Queria avocar Para mim Exclusivamente O direito De olhar Para aquela câmera E dizer que o prefeito De juiz de fora É um incompetente Na acepção literal Da palavra Ele não sabe O que é estatuto Da criança e do adolescente Ele não conhece O que é prioridade absoluta E se os senhores Tiverem algum problema Para poder reclamar Não precisa reclamar Eu sei que lá Nós temos a tal De Liliane Luchinho Que não dá Não dá milho para bode não E esse aqui Esse aqui Tem costa quente Sabe o que está falando Mas fala comigo O senhor é incompetente Porque o senhor Não tem condição De administrar uma cidade Que não dá prioridade absoluta Para criança e adolescente Falei besteira meu irmão Ó meu amigo Você É com toda razão E infelizmente Nós estamos num momento Muito difícil Mandaram para a gente Uma nota Vou ler para você Abra aqui Que eu vou ler a nota Para que os nossos espectadores Ah mas nós temos trilha sonora De nota Você importa ou não? Você quer cortar mesmo? Não eu quero só uma trilha sonora A trilha sonora A trilha sonora? É Fica à vontade para ler Já está rolando Globos em B Isso não é fácil não Stanley A Secretaria de Desenvolvimento Social De Juiz de Fora Informou o seguinte Em nota Lógico Que dois integrantes Do Conselho Tutelar Norte Paralisaram as atividades Na quarta-feira Dia 27 Com os demais funcionários Trabalhando normalmente O carro do Conselho O carro do Conselho Norte Voltará da manutenção Anota aí Anota aí Dia 1º de Agosto E até lá A Secretaria disse Que disponibilizou um veículo Para atender a demanda O Conselho Tutelar Norte Vamos lá O Conselho Tutelar Norte Ultrapassou a cota de aviso Uhul De recebimento Dos Correios Que será Não tem mais a erro Para mandar A Secretaria disse Ainda que vai ser realizada Ah meu Tá cascando aqui Mas não é fácil não Uma reunião Vamos fazer uma reunião Com todas as coordenações Dos conselhos Hoje Olha só Onde vão ser discutidas As demais reivindicações Hoje tem Essa reunião então Meu amigo Me ajuda aí Só porque Eu não quero só que eles Façam o papel de palhaço não Eu quero que a gente faça Para eles Ah meu amigo Pera aí Eu não sei se eu entendi bem A Prefeitura não tem dinheiro Para poder pagar o Correio Meu amigo Tá suspenso tudo Acho que tem o papel higiênico Tá rolando O negócio tá feio Agora Eu vou te falar uma coisa Que é uma constatação Muito triste Em Juiz de Fora Passou a tocha Eles nos deram a tocha Ou seja Era para estar sobrando grana Nessa altura Para tudo Porque se você Paga uma pequena fortuna Para a tocha Passar pela cidade Entendeu E não deixa a tocha Só passar pelo cidadão Ah É sinal de que tem grana Sobrando Mas você vê uma situação Como essa Um serviço Que é essencial Você sabe disso Você é um homem Conhecedor das leis Desse país Das necessidades Principalmente Das crianças Que estão Às vezes até Torturadas E nós estamos Nessa situação Num município Da grandeza Que é Juiz de Fora Meu querido Stalin Balberto Eu sei que você entende Também do bom senso Tem um grande advogado Chamado Beline Bruno Junqueira Passos Que ele diria Que ninguém precisa Formar bacharel Para ser advogado Não basta usar o bom senso Vou explicar para quem Está em casa Rapidamente o seguinte O conselho tutelar Existe Para proteger Filha estuprada Estuprada pelo pai Isso Filha suspeita De ser estuprada Pelo pai E vice-versa Qualquer tipo De violência doméstica Contra a criança E o que o conselheiro Falou É que Chegado até eles Aquela notificação Aquela denúncia Eles precisam Abrir o prazo Para o suposto Ofensor Para que ele possa Se defender Se ele não faz isso Ninguém poderá puni-lo Porque foi tirado dele O direito A ampla defesa Perfeitamente Então é um incompetente Esse cara que está Administrando o juiz de fora Como é incompetente O cara que está tomando Conta a vara da infância E juventude aí Porque as nossas crianças Estão sendo vítimas E não tem onde reclamar Porque o auspicioso Conselho tutelar De juiz de fora Não tem gasolina Não tem pneu Para o carro Para poder andar Não é isso? Meu amigo Infelizmente É a realidade Que passa hoje O conselho tutelar norte E nós estamos acompanhando O que a gente pode fazer A gente faz Que é denunciar A mostrar para as pessoas A realidade Do que é hoje A administração Aqui em juiz de fora É isso aí Stanley É a verdade nua E crua Eu encerro Agora uma coisa Nós temos que deixar bem claro No que tange A proteger Aquela espilinha Aí está tudo correndo Perfeitamente Eu imagino Ô Valmir Nós estamos aqui A disposição de vocês Qualquer mexidinha Que deram aí Se tirarem Um cabelinho seu Do cadu Do tento aí Por causa de ventania Manda falar comigo aqui Certo meu irmão? Tranquilo Estou até ajeitando Agora vou fazer aqui O caminho contrário Do nosso querido Raul Gil Ele tira o chapéu Eu vou colocar o chapéu E enterrar ele na cabeça Não vou tirar tão cedo Porque eu vou te contar um negócio Para poder resistir A essa Esta falta de bom senso Está demais meu amigo Está difícil Vamos encerrar aqui Que a Gabriela já mandou Pedir o tempo Mas leu a nota Tebre dançando Lá dos indianos Eu nunca fiz não Ah viu É só você mesmo Pode me proporcionar Momentos tão felizes Eu quero pegar Claudio Miranda Desse jeito Vou colocar um tchá 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 Aqui ele vai ficar Todo enrolado comigo Um abraço meu irmão Obrigado Valeu meu irmão Aqui Mas não tem outro jeito né Se manda para cá Uma palhaçada Eu faço uma palhaçada Daqui para lá E vai ser assim Daqui para frente Até o meu chefe Mandou parar E eles vão mandar mesmo Porque eles sabem Que eu estou certo Já falei Quer brigar comigo Quer discutir comigo Me chama A qualquer lugar Quer discutir Lê e me chama Em qualquer lugar Se eu tiver errado Eu baixa a cabeça Agora se eu não tiver Não tem jeito Inclusive tem que arrumar Um treino melhor para esse Sabe por quê Dá licença no minutinho Deixa a câmera lá Aqui eu só não vou ficar Andando com esse tempo Assim para baixo Voltei É porque está cheio de ferpa Aqui isso vai pegar Do jeito que eu sou azarado Vai pegar no meu dedo Vai doer para chuchu Mas vou ficar com essa budeca Para não perder viagem Miltinho na 3 Olha lá O pessoal mais rico Tinha uns negócios bacanas Eu não É uns cavar que sobe para mim Está vendo Se fosse ponteirosos esporte É Estou leopoldo Está me ouvindo Se fosse para o leopoldo Tinha os treinos tudo bonitos Arrumados Bacaninha Agora eu não É desse jeito aqui Você vê verdade Então eu vim até de ouro Alerta não Alerta tem que se ferrar mesmo Aqui Depois de investir quase 100 mil reais Para ter o atendimento do SAMU A prefeitura de Lagoa da Prata No centro-oeste do estado Decidiu abrir mão do serviço E não é por atraso com as obras Ou por problemas estruturais não É pela demora Na liberação do governo de Minas Olha só Até lá O SAMU em Divinópolis está pronta De acordo com o diretor executivo do SISURG Consórcio Intermunicipal de Urgência do Centro-Oeste Todos os equipamentos foram comprados A documentação está em dia E o alvará sanitário já foi concedido pela prefeitura Falta apenas a liberação do governo de Minas Infelizmente o governo do estado No total desprezo Ao consórcio, aos entes federados 54 municípios até agora Não se pronunciou em nada Sobre a inauguração Uma vez que foi adiada Da primeira semana de junho Sem data a ser definida agora 6 milhões de reais foram investidos até o momento As chamadas feitas para 192 Serão recebidas nesta sala Por 13 pessoas 24 horas por dia Só os equipamentos para a gravação das chamadas Custaram 600 mil reais As 31 ambulâncias Foram compradas por 4 milhões e meio de reais Estão paradas no pátio O SAMU regional vai atender as 54 cidades E as prefeituras vão custear 25% das despesas Como ainda não há previsão de inauguração A prefeitura de Lagoa da Prata decidiu sair do consórcio Havia uma programação de inauguração já para o final do ano de 2015 Isso não foi cumprido e não foi dado segurança aos municípios consorciados De uma data para essa inauguração Segundo o secretário municipal de saúde A prefeitura repassou 90 mil reais para o consórcio De 2013 a janeiro de 2016 E não vai mais investir Porque o serviço não tem prazo para começar a funcionar O município não poderia ficar gastando um dinheiro público Sem ter o serviço efetivado na sua cidade Lagoa da Prata tem cerca de 50 mil habitantes A prefeitura informou que a população não ficará sem atendimento de urgência Já que a unidade de pronto atendimento tem 7 ambulâncias Incluindo uma UTI móvel e esta específica para resgate Quem fez o processo seletivo para trabalhar no SAMU de Lagoa da Prata Está revoltado Rudiglei fez até o curso de capacitação para exercer a função de condutor socorrista Tudo o que pediram para a gente fazer nós fizemos Fizemos o curso de capacitação, fizemos a prova Passamos o dia longe da cidade A vaga era para a Lagoa E agora descobrimos em cima da hora que não vai ter aqui em Lagoa Eu espero que ele deixe só a gente trabalhar O diretor executivo do SISURG diz que os selecionados para trabalhar no SAMU serão mantidos Nós estamos aguardando o governo do estado liberar o serviço para voltar a conversar com o prefeito E assim a gente poder dar o trato adequado aos profissionais que fizeram o processo seletivo Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que mantém contato com o Ministério da Saúde Para que a inauguração do SAMU na região seja viabilizada nos próximos meses Mas como a implantação depende também Além de fatores externos, ou seja, aqueles oriundos de Marte, Plutão, Netuno, Urano Externo não pode ser de outro lugar Se não resolve no governo do estado Se não resolve no município Se não resolve no governo do estado Se não resolve na União É alguma coisa alheia lá em Plutão Não tem outro lugar Fatores externos Ainda não há prazo previsto para início de funcionamento Que estava previsto para 2015 Nós estamos na Copa Nós estamos na Copa Na Copa não, na Olimpíada A Copa já foi Nós estamos na Olimpíada E os caras não tem data para começar a budega Tem data não Porque depende de fatores externos Devia fazer essa chamada, sabe aonde, Gabriela? Lá em Varginha Porque Varginha tem a solução para essas coisas Tem canal direto com os ET Entendeu? O pessoal quer fator externo Não é não, Brunão? É, ué Tá aí, ó Lagoa da Prata Tudo prontinho para receber lá Mas os caras não querem liberar Não querem liberar Porque vai liberar só na reta final da campanha eleitoral, né? Ó Ah, eu não sei, só A polícia de Machado, no sul Gabriela Camargos Vamos montar uma sucursal nossa, não é Machado? Nós vamos dar ao vivo, ao vivo e exclusivo todo dia A polícia de Machado, no sul de Minas Identificou e prendeu dois suspeitos de balear um garoto de 12 anos O adolescente soltava pipa na rua quando foi atingido pelos disparos Vamos ver comigo? Na tela Um dos jovens presos tem 18 anos e é conhecido na cidade como Mantegão O outro é um rapaz de 21 anos Após as investigações, o mandado da justiça pediu a prisão preventiva dos dois Eles são suspeitos de participarem de uma tentativa de homicídio de um menino de apenas 12 anos Segundo a polícia, ele estaria soltando pipa nessa rua do bairro Santo Antônio 2 Quando foi surpreendido pelos dois suspeitos Foram vários disparos As marcas ficaram espalhadas nesta casa Até uma roupa do varal foi atingida Projéteis de diferentes calibres foram encontrados pela perícia O menor de idade, ainda de acordo com a PM, não tem passagens A suspeita para o crime seria para vingar uma outra tentativa de homicídio O jovem de 12 anos não corre risco de morrer E essa conta pra mim não fecha, né? Essa conta pra mim não fecha Se ele não tem passagem, o de 12 anos Não tem passagem E o evento teria sido, a tentativa de homicídio teria sido para vingar Uma outra tentativa de homicídio É alguém da família desse menino de 12 anos, supostamente Até porque aconteceu isso há pouco tempo atrás aqui E eu não me lembro, a Gabriela vai me refrescar a memória Foi no aglomerado desse aqui em Belo Horizonte O cara matou a menina porque foi buscar o cara que ele queria matar Não encontrou, matou a menina Então tá assim A fatura não volta vazia A fatura do bandido não volta vazia É aquilo que eu sempre falei Me lembrando do meu querido Amaro Neto O tribunal do crime é julga, executa, condena, mata, faz tudo que eu toar O tribunal do crime O nosso não anda E já aqui em BH, um homem foi socorrido para um hospital Depois de ser atingido por quatro tiros O crime aconteceu nessa manhã Acompanha comigo Stanley, o crime aconteceu nesta rua que fica no bairro Olhos d'Água Uma testemunha contou à polícia Que ela e a vítima seguiam para o trabalho de moto Quando neste ponto da rua, um apageiro emparelhou com o veículo E um homem começou a fazer disparos contra os dois A vítima, o piloto, caiu aqui no meio da rua Foram feitos, segundo os militares, oito disparos, pelo menos, de pistola automática Quatro deles atingiram Jonathan Daniel Vieira Rodrigues, vulgo Dandan O colega dele, que estava na garupa, contou que, após fazer os disparos O homem que dirigia apageiro, deu ré, bateu naquela cerca e fugiu em direção ao anel rodoviário A vítima foi levada para o hospital João XXIII De acordo com os militares, Jonathan usava uma tornozeleira eletrônica A gente volta a falar do sul de Minas, onde bandidos arrombaram e invadiram uma agência dos Correios Da cidade de Paraguaçu, os detalhes que ele traz para a gente é o Sander Kelsen Boa tarde, Sander Muito boa tarde, Stanley Boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Alerta Mais uma vez, uma agência dos Correios sofreu uma tentativa de furto aqui na região do sul de Minas Dessa vez, na cidade de Paraguaçu Segundo informações da Polícia Militar Os criminosos tentaram entrar na agência, na verdade entraram na agência Chegaram a quebrar um vidro do local e, mas, não levaram nada O Marlon Santiago esteve nessa manhã na cidade e traz agora todos os detalhes desse assunto O crime aconteceu durante a madrugada A porta da agência ficou toda estilhaçada e a fechadura foi parar na calçada A Polícia Militar imediatamente deslocou no local e constatou o fato Sendo que também a porta havia sido, o cadeado da porta havia sido arrombado, né A polícia fez o adentramento tático no local e não constatou que nenhum indivíduo estava lá dentro Aí foi preservado até eu fazer contato com a perícia A ação dos criminosos foi muito rápida, mas um tempo suficiente para eles fazerem muita bagunça dentro da agência Apesar do prejuízo da porta estourada, nada foi levado Nós vamos verificar agora através da câmara do correio para ver se a gente consegue identificar os autores A PM acredita que o crime não tenha sido praticado por uma quadrilha especializada Tudo indica que seja usuário de drogas, né, que arrebentaram o alvido lá e o cadeado E foram até a gaveta de um dos caixas e verificaram se tinha dinheiro Stanley, hoje pela manhã, a Polícia Militar faz operação aqui na região do sul de Minas Para tentar justamente diminuir essa criminalidade E cidades menores, com números menores de habitantes aqui do sul de Minas Sofrem com essa criminalidade Paraguaçu, por exemplo, tem cerca de 20 mil habitantes E está completamente assustada com essa onda de furtos, roubos E não só Paraguaçu, a gente observa também a cidade de Machado, Três Corações Que é um polo também regional aqui do sul de Minas A população está com medo e também pedindo a ação da Polícia Militar Para combater justamente essa criminalidade Fica então esse pedido, é isso, uma boa tarde para todos Endosso o seu pedido, viu Sander, endosso, endosso com todas as letras do alfabeto Polícia Militar, vocês que são tão criticados aí em outras circunstâncias Nós, cidadãos de bem, precisamos de vocês Senhor Comandante-Geral, estou pedindo encarecidamente Senhor Comandante da sala de imprensa Comandante da comunicação Por favor, nos socorram É o que falou Sander Kelsen Esse jornalista de primeira linha E é o que eu falo aqui com toda humildade Precisamos de vocês Da Polícia Civil, esses heróis Das guardas municipais Esses heróis que trabalham Dioturnamente aí, tentando Amenizar esse câncer Que é a violência e a criminalidade E ainda assim, não é possível Que o governador tenha sensibilidade De cumprir o que prometeu, que era aumentar O contingente, no valor que ele prometeu De aumentar o contingente da Polícia Militar É um pedido que eu faço a Vossa Excelência Com todo respeito, governador Que o senhor possa realmente aumentar Esse contingente de ambas as polícias Agora olha só a confusão que aconteceu Lá na cidade de Uberlândia Minha querida Uberlândia, no Triângulo Mineiro Presta atenção Um homem perdeu a esposa E quando chegou à funerária E pediu pra ver o corpo Tomou o maior susto ao perceber Que não se tratava da sua companheira Foi aí que ele descobriu Que o corpo dela Foi trocado com o de uma outra mulher E o pior Já havia sido enterrado Acompanhe comigo agora Alerta na tela Os corpos foram trocados Nesta funerária Cisane Magna Schneider Esposa de Samir Carlos Faleceu no Hospital de Clínicas Da Universidade Federal de Uberlândia E o corpo foi trazido para o local Para fazer a preparação para o velório Só que antes do procedimento Samir pediu para ver o corpo da esposa Foi aí que tomou um susto Quando viu que aquele Não era o corpo da mulher Na hora da hora Eles ficaram me enrolando Ele ficou me enrolando Falei que chamar gerente Chamar gerente Fiquei 15 minutos 20 minutos Meia hora E não apareceu gerente De nada Samir disse que um funcionário Da funerária Reconheceu o erro no momento E chegou a admitir Que o corpo de Cisane Havia sido enviado Para um cemitério errado O corpo foi sepultado No cemitério Parque dos Buritis Sendo que deveria ser feito No cemitério Campo do Bom Pastor Depois de mais de uma hora De espera A família recebeu uma explicação O corpo já havia sido sepultado O advogado responsável pela funerária Admitiu o erro Aconteceu que foram dois corpos Do sexo feminino Que foram preparados simultaneamente Um era para sepultamento direto E o outro seria velado Aqui na sala 2 Na hora de remover este corpo Que seria enterrado Sepultado direto Lá no cemitério dos Buritis O agente funerário Entrou e perguntou para o outro Quem vai para o sepultamento No cemitério Bom Do Campo do Buritis É uma mulher O outro falou sim E ele não se atentou Para a identificação correta Infelizmente Lamentamos muito o ocorrido Levou o corpo trocado Então nós estamos entrando Com as medidas judiciais cabíveis Para que possamos remover o corpo Para que a família preste As últimas homenagens O corpo da outra mulher Havia sido velado No salão de velório Da funerária Na noite anterior Ao chegar ao cemitério Nenhum familiar pediu Para abrir a tampa do caixão Para a última despedida E o sepultamento Foi realizado Agora a funerária Vai entrar com a medida Cautelar de urgência Para a retirada do caixão Com o corpo de Cizane A funerária sabe De suas responsabilidades E está correndo Com todas as suas forças Para que amenize O máximo sofrimento da família Ô gente Eu vou sentar aqui Porque sinceramente São 1h28 Sexta-feira O Wilson está comigo aí Ô Wilson Divide tela comigo sentado Eu sei que é mais jovem Do que eu O garoto cheio de força Como é que você tem Para poder conferir O senhor familiar Que está em teatro Você vai ter que pedir Para abrir a tampa do caixão Meu velho Ô Stanley Essa história tão surreal Foi passando O fim assistindo assim Não dá nem para acreditar Para essa história de filme E agora como é que faz Então agora É uma medida judicial Para desenterrar Para poder enterrar de novo Para ter outro velório É assim É surreal Eu vou ser sincero com você aqui Sim, fala comigo Meu orelho está coçando Meu ouvido está doendo Já deve ser o pessoal Da comunicação do governo Está brigando Para o Mário Neves Está todo Mas deixa eu te falar É de uma incompetência Fora de série Demais Quando ele falava Stanley Durante a entrevista dele O dono Acho que da O advogado da funerária Perdão O advogado da funerária Disse que os corpos Estavam sendo preparados Ali no mesmo lugar Dois do sexo feminino Normal Normal Como se fosse O falco marrom E o falco louro Entendeu? Igual a mesma coisa Estou de ser Agora o doutor Precisa fazer Igual a aula Ele precisa fazer A aula de fono Deologia também Igual eu Não é não? Eu entendi Na hora que apertou ele Ele masticou Deu uma mastigada Não é? Posso ir, Gabriel? Ou eu sou Eu já ataco Eu já ataco A quadra toda Aqui no meu ouvido O seu também, né? Também Então tá bom Deixa eu ir lá, meu amigo Tá joia A administração da Santa Casa São Sebastião do Paraíso No sul de Minas Voltou atrás E pediu o cancelamento Das investigações Nas contas da prefeitura Da cidade Que estaria atrasando Os repasses ao hospital É isso mesmo que eu ouvi? Ah, meu pai Põe na tela aí Põe A resposta da Câmara Foi um não Os vereadores Não querem parar Com as investigações Sobre o atraso Nos repasses De verbas Da prefeitura Para a Santa Casa A diretoria da instituição É quem fez o pedido De cancelamento Da investigação Ela alegou Que a prefeitura Pagou o que devia Esse é mais um capítulo Da novela envolvendo A saúde De São Sebastião do Paraíso O pedido de investigação Nas contas da prefeitura Foi feito em 2015 Pelo Ministério Público A diretora da Santa Casa Chegou a discutir Com o prefeito Que alega Que os repasses Da verba Eram feitos Em dia Para o hospital O atendimento Pelo sul Ficou prejudicado O medo dos moradores Era que a Santa Casa Fechasse as portas É muita treta Nesse lugar É isso que eu tenho Para dizer É muita treta Sensora de comunicação Telefone aqui Vocês sabem T3, 4, 4, 6, 6, 6, 7 Tá? Liga para cá Que está tudo certo Um bebê De apenas 35 dias de vida Está internado Em estado grave No hospital municipal De Governador Valadares E precisa ser transferido Com urgência Para Belo Horizonte Ele tem uma má formação No coração E a família Corre contra o tempo Para conseguir salvar A vida da criança A justiça Já determinou a remoção Num prazo de 24 horas Mas esse tempo Já se passou Porque a justiça Não tem moral Em Governador Valadares Na tela Este é o Nícolas Miguel Pereira Ele tem um mês E cinco dias E nasceu Aparentemente saudável De repente Começou a passar mal E a família Recebeu o diagnóstico A respiração dele Não estava normal E eu percebi Que não era gripe Aí eu peguei o carro Emprestado com minha irmã E levei ele na UPA Chegou lá na UPA Lá ele quase desfalecendo Nos meus braços Eles pegaram ele rapidinho Levaram lá pra sala E trouxeram pra cá A criança nasceu Com um problema De má formação No coração A mãe Fica o tempo todo Ao lado do filho Que está internado No hospital municipal De Valadares A tia E o pai Estão correndo Contra o tempo Para tentar salvar A vida da criança Sente muita falta de ar Ele não consegue Mamar direito E ele está nos aparelhos E a chance De sobrevivência dele Está na transferência Para Belo Horizonte Isso Para fazer a cirurgia Para tentar resolver O problema E encontrar um hospital Especializado Para atender a criança A família Entrou com um pedido No Ministério Público O promotor Definiu Que a Secretaria Estadual de Saúde Conseguisse uma vaga Para internar o menino Em um hospital De Belo Horizonte No prazo De 24 horas Só que esse prazo Venceu na tarde De quinta-feira E até agora A família Não obteve Nenhum retorno Do estado O promotor Já entregou Os papéis E pediu Para resolver Que diz ele Que depende agora Só do estado Para a remoção Da criança E de uma vaga Ou no hospital Da Santa Casa Ou no Biocop Para fazer cirurgia A Secretaria De Estado De Saúde De Minas Gerais Esclarece que a decisão Judicial está sendo Cumprida Um processo de compra Do leito Na rede privada Já havia sido iniciado Na central de internação De Belo Horizonte Com uma solicitação De prioridade Para o paciente A SESMG Também está aguardando O retorno De um hospital Na cidade de Passos Que possui Credenciamento Para atender As necessidades Do paciente Também Por meio de compra Da compra De leito Enquanto isso Tudo bem A criança se espera Não se preocupe com isso não A criança se espera Vamos mudar de assunto Não que eu não tenha Preocupação com a criança Lá nós temos E vamos orar Vamos orar Mas eu posso te dar Uma outra oportunidade Para você que está pagando Aluguel E quer parar de pagar Aluguel Não existe crise Para quem quer realizar O sonho da casa própria É a sua casa É a sua vida É o Feirão Tenda Meu amigo Ligue no 4003 4040 E saiba mais Na construtora Tenda Você tem as melhores condições Para sair do aluguel Ligue no 4003 4040 E agende sua visita Não perca mais tempo Vá até as lojas Tenda Para garantir Seu apartamento Com parcelas A partir de 299 reais É isso mesmo Parcelas menores Que o valor Que você paga de aluguel Não fique fora dessa Saia agora mesmo Do aluguel Ligue no 4003 4040 E agende A sua visita São apartamentos Com entrega 100% garantida E tem mais Você não precisa ir ao banco Faz toda a papelada Na própria loja da Tenda Você tem ainda Desse recursos Do programa Minha Casa Minha Vida 3 Com descontos Que vão até 25 mil reais Aproveite Você não pode perder Essas ofertas Maravilhosas Realize seu sonho Ligue no 4003 4040 Porque é minha casa É minha vida É o Feirão Tenda Para você 4003 4040 Ô minerada Enquanto você liga Lá na tenda Para poder comprar Seu apartamento Eu vou para o rápido intervalo E eu volto Sabe com o que? Sorteio de ingresso Um show do zap Sai daí não Que eu estou voltando Super Varejista É super mais barato Todo dia Pra quem quer fazer economia Super Varejista Pra você Escolata PEC com 18 34 e 2 Picanha fatiada Tudo bom 18 e 99 Linguiça Perdigão 9 e 98 Pescoço de peru Perdigão 5 e 98 Frauda turma da Mônica Jumbo 22 e 90 Super Varejista Com cartão Super Varejista Você divide sem juros E tem até 40 dias Para pagar Beba com moderação Reflita um momento Pare e veja cada detalhe Admire o mais simples do dia Viva hoje Como se não houvesse amanhã Porque momentos difíceis Acontecem Parque, renascer, cemitério E crematório Próximo ao Seasa Possui quatro amplos velórios Com suíte, lanchonete E floricultura Além do diferencial O atendimento Parque, renascer, cemitério E crematório Conforto para os que ficam Respeito para os que vão Ligue 3503-3503 Preocupado com o futuro? Querendo novas oportunidades? Então venha para a escola Real Master 3422-6363 Tradição Experiência Na melhor escola de mecânica Aqui você aprende mesmo Mecânica de autos Eletricidade Mecânica de motos Acessórios Injeção eletrônica de autos e motos Aulas práticas e teóricas Matricule-se agora mesmo Escola de mecânica Real Master De geração em geração Formando profissionais em mecânica 3422-6363 Este é o último fim de semana Da Liquida Inverno Elmo E os preços caíram ainda mais Calçados femininos A partir de R$19,90 Incrível Só R$19,90 Tênis diversos modelos e marcas A partir de R$29,90 Só R$29,90 Linha infantil Que a garotada adora A partir de R$19,90 Só R$19,90 E só neste fim de semana Esta bota feminina Por R$39,90 É bota feminina Por R$39,90 Corra! Os estopes estão acabando Liquida Inverno Elmo Faz a conta Você faz economia A gente faz mais barato Aproveite todo dia Faz, faz, faz Carrefour Faz, Carrefour Todos os cafés 50% na segunda unidade Com o cartão Carrefour Lombo de bacalhau Porto Morgua R$39,90 Suquito Guaraná Antarctica Black R$2,99 Bramashope 473ml R$3,19 Shampoos e condicionadores 50% na segunda unidade Notebooks Com R$200,00 De desconto Beba com moderação Eu estou de volta Eu queria rapidamente Dar um toque No meu querido Wilson Gomes Que eu já recebi Aqui no meu Instagram A foto do Falco Marrom Do Falco, cadê? Está aqui Vou mostrar para você depois Vou te marcar na fotografia E está dizendo o seguinte Está joia Que você é intocável Beleza Está certo? Então ninguém põe a mão No Falco Marrom não Tranquilo Fechou Aqui Deixa eu sortear o negócio aqui Rapidinho Segura aí Hoje nós vamos sortear Sabe o que? Um par de ingressos Para o Samba Prime Minha querida Lana Que está ligadinha em mim Repetindo o sucesso Que foi o ano passado O Sorriso Maroto O Sorriso Maroto Vem para animar a sua noite E não vem sozinho Ele traz convidados importantes Como Tuma do Pagode Pichote Mumuzinho E imagina samba O show será no dia 12 de agosto A partir das 20 horas No Expo Minas Você não vai querer Ficar fora dessa Né não? Então faz o seguinte Quer ir? Quer sambar bonito? 31-3209-0766 Vou repetir 31 para quem não é de BH 3209-0766 Vai lá Sambar pra caramba No Samba Prime Que é esse sucesso Comigo aqui ó Inverno Tempo frio É quando a gente Costuma exagerar Um pouco na comida Não é? Mas é bom ter cuidado Principalmente com o colesterol Que pode aumentar Com uma alimentação Mais calórica Tipo a da Gabriela E vocês sabiam Que já é possível Fazer o exame Pra medir o colesterol Ela fala Isso eu não lendo o negócio aí Pô Natel Eu ouvi o som A reportagem é sua né? Isso Então chama Chama ela pra mim aí Por favor Só pra quebrar as pernas dele Beleza Vamos ver Vamos ver o que acontece Com as pessoas Quando elas não cuidam da saúde Comem demais no inverno Em vez de comer aquela saladinha Roda o VT Eita Vamos lá Parece até automático O tempo esfria E a vontade de comer Vem com tudo A última coisa que passa Pela cabeça É aquele prato de salada Ah Uma comida mais quente né? É À noite uma sopinha Um bacatolado Caldo Mandioca Feijoada Tudo que engorda Tem gente que nem se preocupa Eu deixo Vou morrer um dia Pra que ficar pensando nisso? Na maioria das vezes Comida pesada É sinônimo de gordura saturada Segundo especialistas Um perigo para a saúde Tudo por causa do colesterol Bom e ruim O LDL é o colesterol ruim O que o colesterol ruim faz? Se ele tiver em excesso No nosso corpo Ele vai se acumular Dentro dos vasos Dentro das artérias E vai formar placas de gordura Essas placas de gordura Quando se acumula no coração Vão dar um infarto E quando se acumula no cérebro Dão um derrame O AVC O bom colesterol Que é o HDL Ele ajuda a remover A retirar esse colesterol Da circulação Ainda de acordo com o presidente Da Sociedade Mineira De Cardiologia Não importa o tipo Todo o colesterol Tem que estar balanceado Equilíbrio Que começa com o que vai ao prato O ideal é que a gente Mantenha durante todo o ano Uma alimentação mais rica Em legumes Em verduras Em grãos Que são alimentos Que vão ser saudáveis Pra nós Que vão nos dar Um suporte nutricional adequado Sem aumentar as gorduras No sangue Que é o colesterol Exames de rotina São essenciais Para saber em quais níveis Anda seu colesterol O problema é que muita gente Tem disposição Com aquele jejum De 12 horas A boa notícia É que isto tem mudado Desde o ano passado Médicos europeus Já aboliram O intervalo Sem comida Para a coleta de sangue No caso dos exames De colesterol No Brasil A questão ainda está em debate Mas já é comemorada Por alguns profissionais Da área da saúde Para eles A atitude Facilita a rotina Da prevenção Você teria sim Uma facilidade Uma melhor mobilização Desse paciente No próprio laboratório Com horários de atendimentos Diferenciados E sem acúmulo de pacientes No período da manhã E a possibilidade Desse cliente Ter um conforto Maior na coleta Ou seja Não precisar fazer o jejum E poder coletar também Ao longo do dia No horário Da sua melhor conveniência Pois é 55 segundos Para poder ir embora Então vou despedir Deu som? Comigo Wilson Estou aqui Obrigado mais uma vez Pelo show que você deu Estou nem aqui Para não deixar você fugir Ah tá bom Já estou sabendo do recado É velho Passa aqui E passa primeiro Antes de mim Wilson obrigado mais uma vez Por ter feito comigo Uma semana maravilhosa De Alterosa Alerta Até Estânio Um abração Prazer mesmo Minas Gerais Eu agradeço a vocês Pelo prazer da companhia Pelo carinho da audiência Quero dizer para todo mundo Que está ligadinho aqui Minha cidade de Bambuí querida Mandando um abraço para cá Que nós Da TV Alterosa Temos o maior orgulho De dizer Que nós somos a TV Que o Bideiro vê E é assim Que eu me despeço De vocês Pedindo que cada dia a mais Nós tenhamos prudência E paciência Que com esses dois pressupostos A gente consegue ir mais longe Obrigado pelo carinho E que Deus abençoe todos nós Esse final de semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau